A Lúcia Anônima levou a Polícia Militar a prender o homem suspeito de comandar o tráfico de drogas na cidade de Pedra Azul. Vai vendo aí, ó. Na ação, além de drogas, armas e munições, né? Tudo isso foi apreendido. Olha lá, Fantone Pesso. Ei, Fantone, meu amigo Zaqueu, sargento, já tá na reserva, já mudou pra Valadares, mas eu vi o policial lá, os policiais lá. Olha lá. É, Fantone. Os homens apareceram na foto com a treinada de coisa. Isso é em Pedra Azul, né, Fantone? Muito bem, Nicometes. Essa apreensão aí, em torno de 83 porções de substâncias semelhantes à cocaína, 87 porções de substâncias semelhantes à cocaína, mais 28 de produto semelhante à craque e 3 porções de substâncias semelhantes à maconha, mais uma pistola 765 à direita e à esquerda um revólver e calibre 38. Ô Nicometes, isso foi possível graças a uma denúncia anônima. É aquilo que a gente sempre fala, o Curió cantou, a polícia trabalhou. A equipe lá da 233 Cia, o soldado Matheus, o Abner e o soldado Clésio conseguiram prender um cidadão graças à informação de que haveria o comércio de entorpecentes numa residência, num bairro da periferia de Pedra Azul. Os policiais, então, montaram uma observação, fizeram um cerco para que ninguém fugisse e conseguiram prender o cidadão. Além da droga, as duas armas, munições, Nicometes, a polícia confirmou também a possibilidade de que esse cidadão esteja envolvido no comércio de entorpecentes com ligações, principalmente uma ligação Teoflotone-Pedra Azul. Então, a polícia civil agora vai investigar essa questão, se essas informações são procedentes mesmo. Então, além das drogas e do armamento, mais a prisão do cidadão, agora vai haver uma investigação sobre essa conexão Teoflotone-Pedra Azul no comércio de entorpecentes. Nicometes, em menos de um mês, é o segundo golpe duro que a polícia militar de Pedra Azul aplica no comércio de entorpecentes na cidade. Por cerca de duas semanas falamos a respeito da prisão de pessoas. E agora, novamente, mais uma peça importante que será agora investigada pela polícia civil para tentar quebrar essa conexão Teoflotone-Pedra Azul no comércio de entorpecentes em Nicometes. É, é paz para Pedra Azul e nada de coisa errada, né? A polícia está trabalhando, né, Fantone? Mas a Lorena, que trabalhou aqui com a gente, né, está em Belo Horizonte hoje, a Lorena sempre falava, acaba sendo um trabalho de secar gelo, ela usava essa expressão, né? Secar gelo, mas tem que ser feito, né, Fantone? Uma hora o gelo derrete por completo, né? É, uma hora isso acaba, com certeza. Obrigado ao Fantone Peço!